Muitas empresas nos procuram querendo saber como elas podem vender mais. Esse é o grande ponto. Muita empresa ainda está baseada na venda através de características. Esse é o pior modelo para você vender num mercado cada vez mais competitivo. Você tem que vender a solução, tem que vender como é que o seu produto ou serviço resolve o problema de um cliente. Toda empresa bem sucedida, ela nasce, ela cresce resolvendo o problema de outras pessoas, de outras empresas. Isso é muito importante para o seu negócio, para que você saia das características e comece a agregar valor. Isso que é o famoso agregar valor a um negócio. Que solução a sua empresa promove para o seu cliente. Eu sou o Alessandro Basile, da GMKT. Em breve nós vamos lançar um curso 100% online, muito prático e objetivo, sobre planejamento estratégico com vários cases de empresas reais, de pequenas e médias empresas como a tua e que resultados elas obtiveram através do planejamento estratégico. Continua nos seguindo nas redes sociais que em breve teremos várias novidades para você.